A Ciência de Ficar Rico Por Wallace Warrows Prefácio do Autor Este livro é pragmático, não filosófico. Um manual prático, não um tratado teórico. Ele é feito para homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é o dinheiro, é para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e desejam que conclusões científicas formem a base de suas ações, sem ter que passar por todos os processos em que aquelas conclusões foram feitas. Espera-se que você ouvinte aceite os preceitos fundamentais pela fé, como ele toma os preceitos relativos à lei da eletricidade se fossem promulgados por Marconi ou Edison, e, tendo estes preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Cada homem ou mulher que o fizer certamente ficará rico, pois a ciência aplicada aqui é exata, e falhar é impossível. Isso realmente funciona. Capítulo 1 – O Direito de Ser Rico O que quer que se diga em louvor da pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muitas coisas e não se pode tê-las sem dinheiro para comprá-las. Uma pessoa desenvolve-se mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais, e a sociedade é organizada nesse sentido, para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser a ciência para ficar rico. O objetivo de toda a vida é a evolução, e tudo o que vive tem um direito inalienável a toda evolução que é capaz de ter. O direito pessoal à vida é o direito de ter livre e restritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Neste livro, eu não falarei de riqueza no modo figurativo, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se for capaz de usar e de apreciar mais. A finalidade da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida, e todos devem ter tudo o que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. A pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver é rica, e ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer. A vida progrediu e avançou tanto, e tornou-se tão complexa, que mesmo o homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza, a fim de viver num modo que, ao menos, os aproxime da plenitude. Toda pessoa quer, naturalmente, ser tudo o que é capaz de se tornar. Este desejo realiza possibilidades inatas, é inerente à natureza humana, nós não podemos evitar querer ser tudo o que nós podemos ser. O sucesso na vida está em ser o que você quer ser. Você pode transformar-se no que você quer somente empregando coisas, o que você pode ter livremente quando você se torna rico o bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, e mais abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal, assim como a pessoa que não deseja ter o dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também o é. Existem três motivos para os quais nós vivemos. Todos, nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis. E nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes for suprimida da vida e da plena expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo, e é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma, e nós vemos que viver realmente significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma. Seja o que for que possamos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções, e o mesmo vale para sua mente e sua alma. Onde quer que exista uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade à procura de expressão e a ação à procura de desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante, e sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são também necessários à sua vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem oportunidade para as viagens e as observações, ou sem companheirismo intelectual. Para viver a plenitude mental uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve cercar-se com todos os objetos da arte e da beleza que é capaz de usar e de apreciar. Para viver plenamente na alma, uma pessoa deve ter o amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir seu lugar como um esposo, um pai, um cidadão ou como ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra uma vida plena para seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser rico. Ter vida plena para seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente é de importância suprema para um indivíduo ser rico. É perfeitamente certo que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal você não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção à ciência para ficar rico, porque é o mais nobre e o mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar este estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo, Deus e a humanidade, porque você não pode legar à humanidade ou a Deus, serviço maior do que dar tudo de si mesmo. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico Existe uma ciência para ficar rico, e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas, e uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer, com exatidão matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira, e aqueles que fazem as coisas desta certa maneira, intencional ou acidentalmente enriquecem, enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa quão duramente trabalham ou quanto são capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa, e como tal, produz sempre seus efeitos, consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas deste certo modo começará infalivelmente a enriquecer. Prova-se que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos, ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, enquanto aqueles de outras cidades seriam pobres, ou todos os habitantes de um estado rolariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte nós vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente na mesma profissão. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo negócio, e um começa a enriquecer enquanto o outro permanece pobre, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas estão no mesmo negócio na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer coisas de uma certa maneira. E mais, a habilidade de fazer as coisas desta certa maneira não é devida unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menor talento, enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, nós descobrimos que são um grupo comum em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham. É evidente que não ficaram ricos porque possuem talentos e habilidades que os outros não têm, mas porque aconteceu de eles fazerem as coisas de uma certa maneira. Ficar rico não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros esbanjam e ficam ricos. E ficar rico não é devido a fazer as coisas que os outros falham ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem, quase sempre, exatamente as mesmas coisas, e um enriquece enquanto o outro empobrece até a falência. Por todas estas coisas, nós devemos tirar a conclusão que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de um certo modo. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas em uma certa maneira, e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que puder fazer as coisas de uma certa maneira pode se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. A dúvida levantada aqui é a respeito de que esta certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isto não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum, enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas, e pessoas muito bobas ficam ricas, pessoas fisicamente fortes ficam ricas, e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender, naturalmente é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente, todo homem ou mulher que tiver inteligência suficiente para ouvir e compreender estas palavras pode certamente ficar rico. Como nós vimos, não é um fator do ambiente. Obviamente, a localização conta, para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do Saara e espera montar um negócio bem-sucedido. Ficar rico envolve a necessidade de negociar com pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão, caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico no seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. É verdade que você fará melhor em um negócio de que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade, seria melhor abrir uma soveteria num clima quente do que num frio, e vender salmão seria melhor num local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção destas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particular, mas da sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Caso você esteja agora num negócio e um outro em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio, e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma certa maneira, e a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital o crescimento torna-se mais fácil e rápido, mas quem já tem o capital já é rico e não necessita considerar este fato. Não importa quão pobre você é, se você começar a fazer coisas de uma certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma certa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter nem amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, você deverá, infalivelmente, enriquecer, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir à posição certa. E você pode continuar assim, começando em seu negócio atual e em sua posição atual e fazendo as coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Capítulo 3 A oportunidade não pode ser monopolizada Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com as necessidades coletivas e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza, em vez de tentar nadar contra ela. Sendo assim, os trabalhadores como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É isto que eles devem aprender, caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo pela ignorância destas leis por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento, e este livro lhe dirá como. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza, há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família da terra só com material disponível nos Estados Unidos, e com agricultura intensiva. Este país produziria lãs, algodão, linha e seda bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas que as de Salomão em seus dias de glória, e o bastante para alimentá-los luxuosamente. A fonte visível é praticamente inexaurível, e a fonte invisível o é realmente. Tudo o que você vê na terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente, e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza, há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte de matéria amorfa, ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. Os espaços dentro, através, e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10 mil vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante a secundá-lo. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas, o suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa, e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo ouro e prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade, não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isto é válido para toda espécie humana. A humanidade coletivamente é sempre abundantemente rica, e se alguns indivíduos são pobres é porque não seguem uma certa maneira de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos ricos. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante. Está viva e é impelida sempre para mais vida. O impulso natural e inerente à vida é procurar viver mais, é natural da inteligência ampliar-se, e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa que toma forma a fim de se auto-expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida, e seu pleno funcionamento. A natureza se transforma para a plenitude da vida, e é essa força motriz que a impele à prosperidade da vida. Por causa disto, tudo o que possa incrementar a vida é fornecido fatamente. Não pode haver nenhuma carência, ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. Você não é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que eu mostrarei um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agirem e pensarem de uma certa maneira. Capítulo 4 O primeiro princípio da ciência para ficar rico O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas esta substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos, cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria, quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo mutante ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários, e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento, e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas destes corpos, e muda enquanto pensa. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante, causa a criação da forma, mas sempre, ou ao menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito, e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma a casa, diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Uma pessoa é um centro pensante, e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou o que poderia tentar causar a criação de formas novas imprimindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o pai. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que veem o pai fazer. Um indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, e não se atém à pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentamos três proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria, um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação, ou a formação, da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra, e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode criar a coisa que pensou. Pode-se pedir que eu prove estas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso, pela lógica e pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante, e raciocinando a partir desta substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensa. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte. No caso de uma pessoa que ouve este livro Enriquecer fazendo o que ele lhe diz para fazer, está é uma evidência que sustenta minha afirmação, mas se cada uma das pessoas, que faz o que este livro diz para fazer, ou seja, enriquecer, será uma prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e fale. A teoria é verdadeira até que o processo fale, e este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que este livro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa certa maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas, é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo certo, ou seja, pensar o que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil, pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa, e isto só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder, mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a apreensão do fato básico que está por atrás de todas as aparências, e esse fato é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância se torna uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disto, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar, nós poderemos ter o que queremos ter, e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas três indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra, e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento nesta substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais, e deve insistir neste, até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Ouça estas indicações outra vez, ouça elas repetidamente. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto. Capítulo 5 Progredindo na vida Você deve se livrar até do último vestígio da velha ideia de que há uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre, ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente, deixada cair na terra, ativa-se, e no ato da vida produz centenas de sementes mais, a vida, pela vida, está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência está sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, faz-se necessário pensar um outro, a consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato, o conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento, nós estamos sujeitos aos impulsos da vida, em busca de expressão, que nos leva sempre para o saber mais, o fazer mais, o ser mais. A fim de saber, fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos, usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realizar-se plenamente. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro é a mesma coisa que faz a planta crescer, é a vida procurando a expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei, inerente a toda a vida. Permeada com o desejo de viver mais, e é por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais, através de você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que puder usar. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele assim o quer porque poderá se expressar mais e melhor através de você, se você tiver abundância nas coisas, e meios para lhe dar esta expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é amigável a seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. É essencial, entretanto, que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações, e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação, física, mental e espiritual de que é capaz, sem excessos. Você não quer ficar rico para viver sódidamente, para satisfazer os instintos animais. Isto não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo, um impulso normal e saudável. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar a ambição e ofuscar a outros ao se tornar mais famoso. Todas estas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial, e ficará insatisfeita com sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida, e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico a fim de que possa comer, beber, alegrar-se quando for hora de fazer estas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente, e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e fazer coisas boas, e possa fazer sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo, ambos são erros. Livre-se da ideia que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si, por você mesmo, e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico, portanto é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir esta riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos, e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando riqueza e mais vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o pensamento da competição. Você deve criar, para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a propriedade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter, sem ter que tomar dele. Você deve transformar-se num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima, e posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância, em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral na evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc., foram os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário, de sistematização e de organização da indústria produtiva, e por fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos. Mas seus dias estavam contados. Organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão, que organizariam o maquinário da distribuição. Foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Fizeram sua parte, necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os liquidou. E deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos, um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e amanhã serão de outros. Lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de uma certa maneira, você deve progredir inteiramente despido do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar, por um momento sequer, que a fonte de suprimentos é limitada. Logo que você comece a pensar assim, todo o seu dinheiro estará em risco de passar ao controle de outros, e você terá de valer-se de seus direitos nas cortes de justiça para proteger seus ativos. No momento que você deixa sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. E o que é pior, você provavelmente bloqueará as ações criativas que você havia iniciado. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que, se não houvesse, mais estaria sendo criado pela substância inteligente, para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você necessita virá, mesmo que seja necessário que mil homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe à fonte visível. Olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa, e saiba que virão tão rapidamente para você, quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa, você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa, e a fonte é ilimitada. Concentre-se nesta afirmação. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra, e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Capítulo 6 Como a riqueza vem até você Quando eu digo que você não tem que fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio, ou que você está acima da necessidade de negociar com seus companheiros. Eu afirmo que você não necessitará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem de dar a cada pessoa mais do que você recebe. Você não pode lhes dar mais em valor monetário do que ganhou dele, mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário da coisa que obteve delas. O papel, a tinta, ou outros materiais usados para a fabricação de um livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles, mas se as ideias sugeridas por ele lhe trouxerem milhares de dólares, você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam. Deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro. Vamos supor que tem o quadro de um grande artista, o qual em uma sociedade desenvolvida, vale milhares de dólares. Eu o mostro a um selvagem, e com minhas habilidades de vendedor, o induzo a trocar um fardo de peles, de menor valor, pelo quadro. Eu realmente o enganei, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro. Não lhe atribui nenhum valor utilitário, não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que, por suas peles, eu lhe dou uma ferramenta no valor de 50 dólares. Ele fez então um bom negócio. A ferramenta tem utilidade. Vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento, acrescentará algo em sua vida, de certa forma o fará rico. Quando você sai do plano competitivo para o plano criativo, você pode sondar suas negociações mais estritamente, e se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa, e isso não somar algo a mais à sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você terá recursos para parar. Você não tem que enganar ninguém num negócio. E se você estiver em um negócio que precise enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebeu deles em valor monetário. Então você estará somando algo à vida no mundo a cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que você os paga nos salários. Mas, deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo, possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer para seus empregados o que este livro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que se responsabilize, possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade, se ele não souber aproveitar, a culpa não será sua. E finalmente, não é apenas porque você cria a sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o seu ambiente, que ela tomará forma no ar, diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir este pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se à imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique haja como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes das pessoas. Mesmo que você não saia de seu lugar, pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual a sua, quanto o seu. Não esqueça, por um momento sequer, que a substância pensante está com tudo, em tudo, se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor causou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje e pode causar a criação de milhões mais, e vai, desde que as pessoas a coloquem em movimento pelo desejo e pela fé e agindo de uma certa maneira. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você quer e que você usa para a prosperidade de sua própria vida e da vida de outras pessoas. Você não necessita hesitar em pedir mais. O prazer do pai é dar-lhe o reino, afirmou Jesus. A substância original quer viver tudo o que seja possível em você e quer que você tenha tudo o que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão, sua fé será invencível. Uma vez eu vi um menininho se sentar ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição e ele respondeu, sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original, contendo toda a capacidade para uma vida plena. Tudo que há na música procurava expressão total através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo, eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo que há em possibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar música que tenham pianos ou outros instrumentos, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas. Quer aqueles que podem discernir a verdade que tenham a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes que possam ser bem vestidos, e aqueles que podem apreciar o bom alimento que sejam alimentados com luxo. Quer todas estas coisas porque ele mesmo as aprecia, são criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza, e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer, assim falou o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito, procurando expressar-se em você, assim como procurou encontrar a expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o auto-sacrifício agradam a Deus. Vêem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou o seu trabalho e fez tudo o que podia fazer, e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Eu lembro o exemplo de um estudante a quem foi dito que devia fixar na mente uma imagem das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância amorfa. Era um homem muito pobre, vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia, e não poderia ter-se ao fato que toda riqueza viria a ele. Assim, após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses. E então notou que não tinha pedido o bastante. Andou pela casa em que vivia, e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá, até completar em sua mente o lar ideal, e então planejou a mobília. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma certa maneira e a dirigir-se para o que queria. Ele é dono da casa agora, e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com sua fé, e assim será com você, e com todos nós. Capítulo 7 A gratidão Os exemplos dados no último capítulo fazem com que você saiba do fato que a primeira etapa para enriquecer é passar para a substância amorfa o que você quer. É verdade, e você verá, que a fim de fazer isso é necessário que você se relacione com inteligência amorfa de uma forma harmoniosa. Manter esta relação harmoniosa é algo de importância tão preliminar e vital que eu darei espaço aqui para discuti-la, e lhe darei as instruções as quais, caso você a siga, o levarão à unidade perfeita da mente com o poder supremo, ou Deus. O processo inteiro do ajuste e a harmonização mentais pode ser resumido em uma palavra, gratidão. Primeiro, você acredita que é uma substância inteligente, da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que esta substância lhe dá tudo o que você deseja. Terceiro, você relaciona-se com ela por um sentimento da gratidão forte e profundo. Muitas pessoas que vivem corretamente, de uma forma ou de outra, permanecem na pobreza por falta de gratidão. Recebendo um presente de Deus, cortam os fios que os conectam com Ele, e não têm o reconhecimento. É fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas, mais riquezas receberemos, e é fácil também compreender que a alma que é sempre grata vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratidão ao Supremo nós tivermos em nossas mentes, ao receber as coisas boas, mais coisas nós receberemos, e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental da gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vêm essas bênçãos. Caso lhe seja nova a ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo, considere-a, e você verá que é verdade. As coisas boas que você já tem vieram até você ao longo do caminho da obediência a determinadas leis. A gratidão conduzirá a sua mente ao longo do caminho pelo qual as coisas vêm, e a manterá próxima da harmonia com o pensamento criativo e impedirá que você caia no pensamento competitivo. Só a gratidão pode mantê-lo olhando para a totalidade, e impedirá que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado. Fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe a lei da gratidão, e é absolutamente necessário que você observe esta lei, se você quer ter os resultados que você procura. A lei da gratidão é um princípio natural de ação e reação, sempre iguais em sentidos opostos. Estender a gratidão de sua mente à inteligência suprema é uma liberação ou um lançamento de força. Não falhe em alcançar aquele a que se destina e a reação é um movimento instantâneo, de volta para você. Lance-a para o lado de Deus, e ele a lançará para o seu lado. É uma manifestação da verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância amorfa será forte e constante, o movimento das coisas que você quer serão sempre na sua direção. Observe a atitude grata que Jesus tinha, como parecia dizer sempre, agradeço a ti, pai, porque me ouviste. Você não pode ter muito poder sem a gratidão, porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente em dar-lhe mais bênçãos no futuro. Sem gratidão você não pode ficar por muito tempo longe do descontentamento de pensar sobre as coisas como elas são. No momento que você permite que sua mente incida em descontentamento sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você presta atenção ao comum, ao ordinário, aos pobres, aos esqualidos, à miséria, e sua mente capta a forma destas coisas. Então você transmitirá estas formas ou imagens mentais à substância amorfa. E tudo isso virá até você. Permitir que sua mente discorra sobre o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores. Fazendo de outra forma, fixando sua atenção no melhor é cercar-se do melhor, é transformar-se no melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo que nós prestamos atenção. Nós também somos feitos de substância pensante, e a substância pensante sempre toma forma daquilo que pensa. A mente grata é constantemente fixada no melhor. Consequentemente tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Também a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas e esta expectativa transforma-se em fé. A reação da gratidão sobre uma mente produz a fé e a cada onda de gratidão aumenta a fé. A pessoa que não tem nenhum sentimento da gratidão não pode por muito tempo reter uma fé viva e sem uma fé viva você não pode enriquecer pelo método criativo. O motivo nós veremos nos capítulos seguintes. É necessário então cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você e agradecer continuamente. E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não desperdice muito tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erros daqueles que detêm o poder. Foi a forma como eles organizaram o mundo que criou suas oportunidades tudo o que você tem vem realmente por causa deles. Não se aborreça com os políticos corruptos. Caso não existissem os políticos nós viveríamos em anarquia e suas oportunidades seriam extremamente menores. Deus trabalhou pacientemente por um longo tempo para trazê-nos até onde nós estamos na indústria e no governo e está seguindo em frente com o seu trabalho. Não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústria e políticos assim que puderem ser descartados, mas neste interim são todos muito necessários. Lembre que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas virão e seja grato. Isto manterá em relação de harmonia com o que há de bom em tudo e o que há de bom em tudo virá até você. Capítulo 8 Pensando de certa maneira Voltando ao capítulo 6 e ouvindo outra vez a história do homem que deu forma à imagem mental de sua casa, você começará a ter uma ideia justa da etapa inicial para começar a ficar rico. Você deve dar forma a uma imagem mental específica e definitiva do que você quer. Você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio a tenha. Você deve ter antes que você possa dar e muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância porque tem somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é o bastante você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Se você fosse emitir uma mensagem a um amigo, você não emitiria as letras do alfabeto em sua ordem e o deixaria montar a mensagem para si, nem escolheria palavras aleatórias no dicionário. Você emitiria uma sentença coerente, uma que significasse algo. Quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que quer e ser específico e definitivo. Você pode nunca enriquecer ou usar o poder da ação criativa, emitindo pensamentos disformes e desejos vagos. Insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara específica de como você a deseja quando a tiver. Mantenha essa imagem mental clara continuamente em sua mente. Como o marinheiro tem na mente o porto para o qual dirige o navio, você deve manter-se voltado para seu objetivo todo o tempo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro, que não perde a bússola de vista. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas misteriosas de qualquer tipo. Algumas destas coisas são bastante úteis, mas tudo o que você necessita é saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Use seu tempo de lazer para contemplar sua imagem tanto quanto puder. Ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que queira realmente. São as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E, a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para este fim, como o polo magnético prende a agulha da bússola, será de pouco valor para você realizar as instruções dadas neste livro. Os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo, para fazê-los funcionar. Quanto mais específica e definitiva for sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes, mais você incide em seu desejo e mais forte ele será. E quanto mais forte seu desejo, mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer. Entretanto, algo mais é necessário do que meramente ver a imagem claramente, pois se isto fosse tudo a fazer, você seria somente um sonhador e teria quase nenhum poder de realização. Atrás de sua visão deve estar o propósito de realizá-la, de trazê-la para a expressão tangível. E atrás deste propósito deve haver uma, invencível e inabalável, fé de que a coisa já é sua, já está na sua mão e é só possar-se dela. Viva na nova casa, mentalmente, até que tome forma em torno de você fisicamente. Aprecie, no mundo mental, todas as coisas que você quer. Quaisquer que sejam as coisas que peças em oração, vós as recebereis, e as tereis, conforme falou Jesus. Veja as coisas que você quer como se estivessem realmente em torno de você, a toda hora. Veja-se como possuindo e usando-as, use-as em sua imaginação assim como você as usará quando forem possessões tangíveis. Incida na sua imagem mental até que esteja clara e distinta, e tome então a atitude mental de posse de tudo nesta imagem. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Prenda-se a esta posse mental. Não vacile por um instante, na fé que é real. E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior, sobre a gratidão, seja tão agradecido por suas posses agora, como será quando elas tomarem forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que tem ainda na imaginação, possui realmente fé. Enriquecerá. Causará a criação de tudo o que quer. Não é necessário pedir o que se quer repetidamente, nem falar a Deus sobre isso a cada dia. Sua parte é formular inteligentemente seu desejo para as coisas que farão sua vida melhor, e organizar este desejo em uma totalidade coerente, e então imprimir este desejo finalizado na substância amorfa, que tem o poder e a vontade para trazer o que você quer. Você não faz esta impressão repetindo as palavras, você a fará tendo-se a visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você alcançará. A resposta ao pedido não vem de acordo com sua fé quando você fala, mas de acordo com sua fé quando você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tirando um dia especial para dizer-lhe o que você quer, e então se esquecendo dele durante o resto da semana. Você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no amário e rogar por isso, isso distrai você do objetivo, até que a hora da oração venha outra vez. Orar é bom e tem seus efeitos, especialmente sobre você, por esclarecer sua visão e reforçar sua fé, mas não são seus pedidos orais que trazem o que você quer. Para enriquecer você não precisa de uma doce hora de orações, e sim de orar continuamente. E por orar eu quero dizer, manter firmemente a sua imagem, com o objetivo de causar sua criação na forma concreta, e a fé que você está fazendo isso. Acredite e receberá. Uma vez que você formou claramente a sua imagem, a matéria inteira torna-se receptiva, para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração, dirigida ao Supremo, em gratidão. Então, a partir desse momento você deve, mentalmente, receber o que você quer. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel, faça a sua jornada, e confiantemente, planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os quer, e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário, até que estas condições financeiras se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não faz como mero sonhador ou construtor de castelos de areia. Prenda-se a fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito para realizá-lo. Lembre-se que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, está na hora que você deve aprender o uso apropriado da força de vontade. Capítulo 9 Como usar a força de vontade Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso, de forma alguma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental como é coagi-las pelo poder físico. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas a escravas e compeli-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa, a única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo, tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o seu próprio bem. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa, de forma alguma. Não há a mínima necessidade de fazer isso. Certamente, toda tentativa de usar a sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas, assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para acomodar forças rebeldes inflexíveis. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer, usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma certa maneira. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos, ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância amorfa e a permeia por grandes distâncias, por todo o universo. Quando esta impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para a sua realização. cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você quer. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você, inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você assim como a fé e o propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria de pessoas falhar. Cada hora o momento que você perde atendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e estão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos e como sua opinião será formada, em grande parte, por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado o que vai dar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas prestar atenção. E se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam, pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença, a retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado, e ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença aumentou a doença, a religião como a ciência do pecado promoveu o pecado, e a economia porque é um estudo da pobreza encherá o mundo com miséria e necessidade. Não fale sobre a pobreza, não a investigue, ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas, você não tem nada com isso. O que toca a você é a cura. Não perca seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade, na sua maioria a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel, e recuse a ouvir o grito da miséria, mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Ponha a pobreza longe de você, e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você, e faça o melhor. Fique rico. Esta é a melhor maneira que você pode ajudar os pobres. E você não pode ater-se a imagem mental que deve lhe tornar rico se você encher sua mente com os retratos da pobreza e de todos seus problemas. Não leia livros ou papéis que dão atenção circunstancial à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil, e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo sobre estas coisas, e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas ter os retratos da riqueza, abundância e possibilidade nas mentes dos pobres. Você não abandona os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada, não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se proponham com a fé enriquecer. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes um entretenimento para fazê-los esquecer disso por uma hora ou duas. Mais inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. A única maneira de a pobreza ser banida para sempre deste mundo será tendo um grande, constante, crescente número de pessoas praticando os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que fica rica pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros, mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou uma vontade quando você se recusa a ter falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem do que você quer e está criando. Capítulo 10 Favorecendo o uso da força de vontade Você não pode reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltando sua atenção para as imagens opostas sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros do passado se você os tiver. Nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer alguma destas coisas é classificar-se mentalmente como pobre agora e isso certamente bloqueará o movimento das coisas em seu sentido. Põe a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de estando correta uma determinada teoria do universo e está pondo toda sua esperança de felicidade no fato dela estar correta. O que você pode ganhar dando ouvidos às teorias opostas? Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim e não leia os escritos dos sensacionalistas e filósofos pessimistas que lhe dizem que o mundo está indo para o diabo o mundo não está indo para o diabo está indo para Deus está se tornando maravilhoso é verdade pode haver muitas coisas existentes em circunstâncias que são desagradáveis mas para que observá-las se estão passando e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem e as mantém conosco Por que dar tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário fazendo sua parte nele Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países regiões ou lugares você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico Pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo pelo método criativo e não pelo competitivo Dê sua atenção total à riqueza Não pense na pobreza Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados Então os outros terão inspiração e começarão a procurar pelo caminho da saída Porque quando eu digo que você deve usar totalmente seu tempo e mente para pensar na riqueza não quer dizer que você deva ser sórdido ou mesquinho Tornar-se realmente rico é o alvo mais nobre que você pode ter na vida porque inclui todo o resto No plano competitivo o esforço para enriquecer é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros mas quando nós aderimos a mente criativa tudo muda Tudo que é possível pela forma grandiosa do auxílio e do esforço elevado passa pelo caminho da riqueza porque tudo isso se torna possível pelo uso das coisas Você pode não visar nada assim tão grandioso ou nobre repito a não ser ficar rico e você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza exclusão de tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para eles e estes melhor podem ser ensinados mostrando lhes o caminho de afluência através de você e de suas próprias ações Outros são pobres porque mesmo sentindo que há um caminho tem tanta indolência intelectual que não fazem o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele Para estes a melhor coisa que você pode fazer é despertar seu desejo mostrando a felicidade que se tem sendo rico E outros ainda estão pobres porque quando tiveram alguma noção da ciência afogaram se perderam se na confusão das teorias e não souberam que caminho seguir Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos Para estes outra vez o melhor fazer é mostrar o caminho certo através de você e de suas próprias ações Um exemplo prático vale mais que mil teorias A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você Você não pode servir a Contudo você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo do competitivo Uma outra coisa Nós afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico e que se isto for verdade você não precisa mais ler nenhum outro livro sobre o assunto Isto pode soar estreito e egoísta mas considere não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição a subtração a multiplicação e a divisão nenhum outro método é possível pode haver somente uma distância mais curta entre dois pontos só existe uma forma de pensar cientificamente e é aquela que nos leva a pensar na rota mais reta e simples até o nosso objetivo ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui retirou-se tudo que é dispensável quando você usar coloque todos os outros de lado ponha-os para fora de sua mente completamente ouça este livro todo dia mantenha-o com você guarde na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento e então você começará a falhar depois que você fizer tudo certo e ficar rico você pode estudar outros sistemas o quanto quiser e leia somente os comentários mais otimistas das notícias aqueles em harmonia com sua imagem também não se distraia com teosofia ou espiritualismo ou estudos correlatos talvez os mortos ainda vivam e estejam próximos e se for deixe-os em paz ocupe-se de seu próprio negócio onde quer que os espíritos dos mortos possam estar tem seu próprio trabalho a fazer e nós não temos nenhum direito de interferir neles nós não podemos ajudá-los e é muito duvidoso que possam nos ajudar ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento se puderem deixe os mortos e não nascidos em paz e resolva seu próprio problema fique rico caso você comece a envolver-se com ocultismo você desenvolverá suas esperanças ao naufrágio agora estes os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou a fim de fazer isto uma pessoa deve passar da mente competitiva para criativa deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e fixar este retrato em seus pensamentos com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá fechando sua mente de tudo isto nós veremos agora que deve se viver e agir de uma certa maneira capítulo 11 agindo de uma certa maneira o pensamento é o poder criativo ou a força motriz que faz o poder criativo agir pensar de uma certa maneira trará riqueza até você mas você não deve confiar só no pensamento não se importando com as próprias ações essa foi a rocha que afundou muitos outros pensadores científicos a falha em conectar os próprios pensamentos e ações não alcançamos ainda embora supondo ser possível o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância amorfa sem os processos da natureza ou a intervenção da mão humana a pessoa não deve somente pensar mas sua ação pessoal deve complementar seu pensamento pelo pensamento você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você mas ele não vai se minerar sozinho refinar se cunhar se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos sob o poder de impulso do espírito supremo o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará minerando ouro para você as transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você e você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-lo quando ele chegar seu pensamento fará todas as coisas animadas inanimadas trabalharem para trazer o que você quer mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber o que você quer quando te alcançar você não o terá por caridade nem roubará você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário o uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara distinta ao que você quer em ser firme nesse propósito de ter o que você quer e em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você quer não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa oculta com a ideia de que saia fazendo coisas para você isto será esforço desperdiçado e enfraquecerá seu poder de pensar com clareza a ação do pensamento em enriquecer foi explicado inteiramente nos capítulos precedentes sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão sobre a substância amorfa que tem o mesmo desejo de mais vida que você tem e esta visão recebida de você põe todas as forças criativas para trabalhar e através dos canais adequados de ação porém em direção a você não é seu papel guiar ou supervisionar o processo criativo tudo que você tem que fazer é reter sua imagem fixar seu propósito e manter sua fé e gratidão mas você deve agir de certa maneira de modo que você possa se apropriar do que é seu quando vier e de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem você pode realmente ver a verdade disto quando as coisas te alcançarem estarão nas mãos de outros que pedirão um equivalente por elas e você só poderá ter o que é seu dando a outra pessoa que é dela por direito sua carteira não será transformada numa bolsa mágica que esteja sempre cheia de dinheiro sem esforço da sua parte este é um ponto crucial na ciência de ficar rico é aqui mesmo onde o pensamento e a a ação pessoal devem ser combinados existem muitas pessoas que consciente ou inconscientemente colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem pelo pensamento a coisa que você quer será trazida pela ação você a receberá o que quer que sua ação venha ser é evidente que você deve agir agora você não pode agir no passado e é essencial para clareza de sua pode agir no futuro porque o futuro ainda não está aqui e você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura até que essa contingência chegue porque você não está no negócio certo ou no ambiente ideal agora não pense que você devadiar a a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certos e não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar em possíveis emergências futuras tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar ao agir no presente com sua mente no futuro sua ação atual será feita com uma mente dividida e não será eficaz ponha sua mente totalmente na ação presente não dê impulso criativo à substância original e sente para esperar os resultados caso você o faça você nunca terá haja agora nunca houve tempo como agora e nunca haverá tempo como agora caso queira estar pronto para recepção do que você quer você deve começar agora e sua iniciativa qualquer que seja deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual você não pode agir onde você não está você não pode agir onde você esteve e você não pode agir onde você estará você pode agir somente onde você está não se incomode com o trabalho de ontem se foi bem feito ou mal feito faça direito o trabalho de hoje não tente fazer agora o trabalho de amanhã haverá muito tempo para fazer isso quando o amanhã começar não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre as pessoas ou coisas que estão comece uma mudança do ambiente pela ação você pode agir no ambiente que você está agora para causar sua transferência para um ambiente melhor prenda-se com fé e propósito na visão de você mesmo no ambiente melhor mas age em seu ambiente atual com todo seu coração e com toda sua força e com toda sua mente não perca tempo sonhando acordado ou fazendo castelos prenda-se a imagem do que você quer e haja agora não se lance à procura de alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha incomum ou notável para executar como primeiro passo para ficar rico é provável que suas ações ao menos em algum momento futuro sejam as mesmas que você já vem executando há algum tempo mas você deve começar agora a executar estas ações de certa maneira o que Sente que não é o certo para você não espere até entrar no negócio certo para começar a agir não desanime nem se lamente porque se sente deslocado ninguém está assim tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo e ninguém está assim tão envolvido com o negócio errado que não possa entrar no negócio certo visualize você mesmo no negócio certo com o propósito de entrar nele atual use seu negócio atual como um meio de conseguir o melhor e use seu ambiente atual como um meio para começar um melhor sua visão do negócio certo se fixada com fé e propósito fará o poder supremo trazer o negócio certo para você e sua ação se executada de certa maneira fará com que você entre neste negócio se você for um empregado ou um assalariado e sentir que deve mudar de lugar a fim de ganhar o que você quer não projete seu pensamento no espaço confiando nele para lhe dar outro trabalho provavelmente isto falhará visualize você mesmo no trabalho que você quer enquanto age com fé e propósito no trabalho que você tem e certamente entrará para o trabalho que você quer sua visão e fé colocarão a força criativa em movimento para trazer o mente levem você para o lugar que você quer ao fechar este capítulo nós vamos adicionar um parágrafo ao nosso programa existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou a fim de fazer isto uma pessoa deve passar da mente competitiva criativa deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e manter esta imagem em seus pensamentos com o fixo propósito de ter o que quer e a fé inabalável que terá o que quer para que possa receber o que quer quando vier uma pessoa deve agir agora por meio das pessoas e das coisas em seu ambiente atual capítulo 12 a a a eficiente você deve usar seu pensamento como foi orientado nos capítulos precedentes e começar a fazer o que você pode fazer onde você está e você deve fazer tudo que puder onde você está você só pode prosperar destacando-se em seu lugar atual e ninguém se destaca em seu lugar atual quando deixa por fazer algum trabalho pertinente a esse lugar no mundo prosperam somente aqueles que mais do que preenchem seus papéis onde quer que se encontre quando ninguém ocupa eficazmente seu lugar atual você pode ver que há um retrocesso em tudo aqueles que não ocupam eficazmente seus lugares atuais são um peso morto para precisam ser carregados pelos outros a um alto custo o progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantém pertencem a uma era antiga e sua tendência é a degeneração nenhuma sociedade pode prosperar se todos são menores que seus lugares a evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental no mundo animal a evolução é causada pelo que pode expressar nas funções de seu próprio plano desenvolve os órgãos de um plano mais elevado e uma espécie nova é originada não haveria novas espécies se estes organismos não tivessem ocupado eficientemente seus lugares a lei é exatamente a mesma para você sua riqueza depende de aplicar este princípio a seus próprios negócios cada dia é um dia bem sucedido ou um dia de fracasso e são os dias bem sucedidos que lhe trazem o que você quer caso todo dia seja um dia de fracasso você pode nunca ficar rico mas quando todo dia for um sucesso você não pode fracassar em ficar rico caso haja algo que pode ser feito hoje e que você não faz você falhou no que concerne a essa a a a e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial você não sabe como funcionam todas as forças que se movem em seu interesse muito pode depender de seu modo de realizar um ato simples e este pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade às grandes possibilidades você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer faça cada dia tudo que pode ser feito naquele dia há entretanto uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levado em conta você não deve se esfalfar ou se lançar cegamente nos negócios no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã nem fazer o trabalho da semana em um dia não é realmente o número de coisas que você faz mas a eficiência de cada ação separada que conta cada ato é em si um sucesso ou um fracasso cada ato será em si eficiente ou ineficiente cada ato ineficiente é um fracasso e se você despediçar sua vida em atos ineficientes sua vida inteira será um fracasso quanto mais coisas você fizer pior para você se todos os seus atos forem ineficientes por outro lado cada ato eficiente é um sucesso e se cada ato de sua vida for eficiente sua vida inteira deverá ser um sucesso a causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente você verá por si que está é uma afirmação evidente que se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e que se você fizer um número suficiente de atos eficientes você ficará rico caso agora seja possível para você fazer de cada ato um ato eficiente você verá outra vez que enriquecer está subordinado a uma ciência exata como a matemática a questão é portanto saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo e isto você pode certamente fazer você pode fazer de cada ato um sucesso porque toda capacidade está trabalhando com você e toda capacidade não pode falhar este poder está a seu serviço e para fazer que cada ato seja eficiente você só tem que pôr seu intento nele toda ação pode ser forte ou fraca e quando toda ação é forte você está agindo de uma certa maneira que o fará rico cada ato pode tornar-se forte e e e mantendo sua visão quando você o está fazendo e pondo toda sua fé e propósito nele é neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal fracassam usam o poder da mente em determinado lugar e momento e agem de outra forma em outro lugar em um outro momento assim seus atos em si não são eficientes mas se todo poder entrar em cada ação não importa o quanto for trivial cada ação será um sucesso e já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos seu progresso em direção ao que você quer e do que você quer em sua direção aumentará cada vez mais rápido lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera mais coisas atraem-se para ela e a influência de seu desejo multiplica-se faça a cada dia tudo que você pode fazer nesse dia e faça cada ação de uma maneira eficiente afirmar que você deve manter sua visão enquanto realiza cada ato mesmo mais trivial e cotidiano não significa dizer que é necessário que o tempo todo você a veja distintamente em seus mínimos detalhes este deve ser o trabalho das suas horas de lazer usar sua imaginação para detalhar de sua visão e contemplá-la até que esteja fixa na sua memória se você desejar resultados rápidos use quase toda hora de lazer nesta prática pela contemplação contínua você terá o retrato do que você quer nos mínimos detalhes firme em sua mente e assim completamente transferido à mente da substância amorfa em suas horas de trabalho você precisa somente observar mentalmente a sua imagem para estimular sua fé e propósito e encorajá-lo a fazer mais esforço para ir adiante contemple sua imagem em suas horas do lazer até que sua consciência esteja repleta dela a ponto de você poder vê-la imediatamente você vai tornar-se tão entusiasta destas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser vamos repetir nosso plano mudando ligeiramente os últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou a fim de fazer isto uma pessoa deve passar da mente competitiva criativa deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo que deve ser feito a cada dia realizando cada ação individual de forma eficiente capítulo 13 entrando no negócio certo sucesso em qualquer negócio particular depende de um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas para aquele negócio sem uma boa habilidade para a música ninguém pode progredir como professor de música sem uma habilidade bem desenvolvida para mecânica ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo da mecânica sem diplomacia e habilidades comerciais ninguém pode ser bem sucedido em transações mecantis porém ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante riqueza há músicos que têm um talento notável e contudo continuam pobres há ferreiros carpinteiros e assim por diante quem tem excelentes habilidades mecânicas mas não ficaram ricos e há comerciantes com boas habilidades para tratar com as pessoas que não obstante falham as diferentes habilidades são ferramentas é essencial ter boas ferramentas mas é essencial também que as ferramentas sejam usadas da forma correta um um homem pode ter uma serra fiada um esquadro um bom prumo e assim por diante e fazer um belo móvel um outro homem pode ter as mesmas ferramentas e fazer uma réplica do móvel mas sua reprodução será grosseira ele não sabe usar boas ferramentas para ser bem sucedido as várias habilidades de sua mente são as ferramentas com que você deve fazer o trabalho que deverá enriquecê-lo será mais fácil para você ser bem sucedido em um negócio em que você esteja bem equipado com suas ferramentas mentais em geral você será melhor num negócio em que possa usar suas maiores habilidades um em que você esteja naturalmente bem encaixado mas existem limitações para esta indicação também ninguém deve considerar sua vocação como algo irrevogavelmente ligado às tendências com as quais nasceu você pode enriquecer em qualquer negócio porque se você não tiver o talento certo você pode desenvolvê-lo significa meramente que você terá que fazer suas ferramentas enquanto vai em frente em vez de restringir-se ao uso daquelas com que você nasceu será mais fácil para você vencer numa profissão em que você já tem as habilidades em um bom estágio de desenvolvimento mas você pode vencer em qualquer profissão porque você pode desenvolver qualquer talento elementar e não existe talento do qual você não tem ao menos um mudimento você se adapta melhor mas você enriquecerá mais satisfatoriamente se você fizer aquilo que você quer fazer fazer o que você quer fazer é vida e não há nenhuma satisfação real em viver se formos compelidos a fazer para sempre algo que não gostamos de fazer e nunca pudemos fazer o que queremos fazer e é certo que você pode fazer o que você quer fazer o o desejo uma manifestação da capacidade o desejo de tocar uma música é capacidade a qual pode tocar a música procurando expressão e desenvolvimento o desejo de inventar dispositivos mecânicos é expressão e o desenvolvimento mecânico à procura do talento onde não há nenhuma capacidade mesmo pouco desenvolvida para fazer uma coisa nunca há o desejo total de fazer essa coisa e onde há um forte desejo de capacidade de fazê-la forte e requer somente que seja desenvolvida e aplicada da maneira correta em iguais circunstâncias é melhor escolher o negócio para o qual você tem mais talento desenvolvido mas se você tem um forte desejo de seguir um tipo particular de trabalho você deve determinar este trabalho como a sua meta final você pode fazer o que você quiser fazer e é seu direito e privilégio seguir o negócio ou profissão que lhe sejam mais adequados e agradáveis você não é obrigado a fazer o que você não gosta de fazer e não deve fazê-lo exceto quando for um meio de levá-lo a fazer o que você quer fazer se houver se houveram erros passados cujas consequências o colocaram em um negócio ou ambiente indesejáveis você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que você não gosta de fazer mas você pode tornar isso agradável sabendo que isto possibilitará você vir a fazer o que você quer fazer se você sentir que não está na profissão certa não se precipite tentando começar outra em geral a melhor forma de mudar de negócio ou ambiente é pelo crescimento não receie em fazer uma mudança repentina e radical caso a oportunidade apareça e você sinta depois de uma reflexão cuidadosa que é a oportunidade certa mas nunca haja repentina ou radicalmente quando tiver dúvida se é sábio fazer isso não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade quando você deixar competitiva você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quer fazer há bastante para todos se um espaço for ocupado outro melhor será aberto para você um pouco mais adiante há tempo bastante quando tiver dúvida espere volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e propósito e use todos os meios nas épocas da dúvida e da indecisão para cultivar sua gratidão um dia ou dois gastos em contemplar a imagem do que você quer e em sincero agradecimento pelo que você conseguiu colocará sua mente em relacionamento tão próximo com o supremo que você não fará mais nenhum erro quando agir há uma mente que sabe tudo que existe para saber e você pode vir a estar em união com esta mente pela agirmos precipitadamente de agirmos com medo ou dúvida ou no esquecimento do motivo certo que é mais vida para todos e menos para ninguém à medida que você segue de certa maneira as oportunidades virão em grande número e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter -se muito próximo da mente suprema pela gratidão reverente faça tudo que você pode fazer de forma perfeita a cada dia mas faça-o sem pressa preocupação ou medo vá o mais rápido que você puder mas nunca com pressa lembre-se que no momento que você começa a se apressar deixa de ser um criador e se transforma num concorrente você retorna ao velho plano outra vez sempre que se pegar apressando se dê uma parada fixe sua atenção na imagem mental da coisa que você quer e comece a agradecer o que você está conseguindo o exercício da gratidão nunca falha em fortalecer sua fé e renovar seu propósito capítulo 14 a impressão de prosperidade mudando ou não de profissão suas ações no presente devem ser aquelas que pertencem ao negócio em que você está engajado agora você pode entrar no negócio que você quer fazendo um uso construtivo do negócio em que você está estabelecido fazendo seu trabalho diário de uma certa maneira e quando seu negócio consiste em tratar com pessoas seja pessoalmente ou por carta o pensamento chave de todos seus esforços deve ser conduzir as suas mentes a impressão de prosperidade prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando é o impulso da inteligência amorfa dentro em toda a natureza é um impulso fundamental do universo todas as atividades humanas são baseadas no desejo de prosperidade as pessoas procuram mais alimento mais roupa abrigo melhor mais luxo mais beleza mais conhecimento mais prazer crescimento em algo mais vida toda coisa viva tem essa necessidade de progresso contínuo onde a prosperidade da vida cessa a dissolução e a morte instalam-se prontamente o homem sabe disto instintivamente e consequentemente sempre está procurando mais esta lei de prosperidade perpétua foi citada por Jesus na parábola dos talentos dar-se-á aos que já tem e esses ficarão acumulados de bens aos que não tem tirar-se-lhe-á até o que parece ter o desejo normal para enriquecer não é uma coisa viu ou repreensível é simplesmente o desejo para uma vida mais abundante é aspiração e por ser o instinto mais profundo de suas naturezas todos os homens e mulheres são atraídos para aqueles que podem lhes dar mais meios na vida ao seguir o certo modo descrito nas páginas anteriores você terá um progresso contínuo para você mesmo e você está passando isso para quem você negocia você é um centro criativo pelo qual a prosperidade será repassada para todos esteja certo disto e garanta o fato a cada homem mulher e criança com quem você tiver contato não importa quão pequena transação for mesmo que seja somente vender um doce a uma criancinha ponha nela o pensamento de prosperidade e certifique-se de que o cliente foi impressionado com o pensamento transmita a impressão de prosperidade em tudo que você fizer de modo que todas as pessoas tenham você como uma pessoa próspera e que você faça progredir todos que lidam com você mesmo as pessoas com quem você se encontra socialmente sem nenhuma intenção de negócio e a quem você não tentará vender coisa alguma passe o pensamento de prosperidade você pode passar esta impressão mantendo-se na fé inabalável de que você mesmo está no caminho da prosperidade deixando que esta fé inspire preencha e permeie toda a ação faça tudo que você faz na firme convicção que você é uma pessoa próspera e que você está distribuindo prosperidade para todos sinta que você está ficando rico e fazendo isso está fazendo outros enriquecerem e conferindo benefícios a todos não ostente nem se gabe de seu sucesso nem fale sobre ele desnecessariamente a fé verdadeira nunca é ostensiva onde quer que você encontre uma pessoa ostensiva você encontra alguém que está secretamente duvidoso e receoso sinta simplesmente a fé e deixe a trabalhar em cada transação deixe que cada ação tom e olhar expressem a total garantia de que você está ficando rico que você já é rico as palavras não serão necessárias para comunicar este sentimento aos outros sentirão a prosperidade quando em sua presença e serão atraídos a você outra vez você deve impressionar tantos outros para que sintam que ao associar-se a você os fará por si progredirem cuide para lhes dar um valor utilitário maior que o valor que lhe deram em dinheiro tenha um orgulho honesto em fazer isto e deixe que todos saibam e você não terá falta de clientes as pessoas irão aonde lhes for dada prosperidade e o supremo que deseja prosperidade a tudo e que sabe tudo levará até você homens e mulheres que nunca ouviram falar de você seu negócio aumentará rapidamente e você se surpreenderá com os benefícios inesperados que virão você poderá no dia a dia fazer grandes sociedades ter vantagens maiores e mais seguras e entrar numa profissão mais adequada se você desejar fazer isso e fazendo tudo isso você nunca deve perder de vista a imagem do que você quer nem sua fé e propósito de ter o que você quer deixe-me agora dizer uma palavra de alerta sobre o aspecto de alguns motivos cuidado com a tentação insidiosa de exercer poder sobre as pessoas nada é mais agradável para uma mente mal formada ou subdesenvolvida do que o exercício de poder ou a dominação sobre o outro o desejo de governar para a própria satisfação tem sido a maldição do mundo por incontáveis eras reis e nobres encharcaram a terra com sangue em suas batalhas para estender seus domínios não para procurar mais vida para tudo mas para ter mais poder para si hoje a principal motivação nos negócios e no mundo da indústria é a mesma os homens lançam seus exércitos de dólares e desperdiçam as vidas e os corações de milhões na mesma confusão louca para ter poder sobre os outros os reis comerciais assim como reis políticos são inspirados pela cobiça do poder fique fora da tentação de procurar por autoridade para tornar-se um mestre ser considerado como alguém que está acima do rebanho comum para impressionar com o esbanjamento e assim por diante a mente que procura autoridade sobre o outro é uma mente competitiva e a mente competitiva não é criativa a fim de dominar seu ambiente e seu destino não é necessário que você deva governar acima de seus companheiros e certamente quando você cai no esforço mundano para pegar os melhores lugares você é conquistado pelo destino e o ambiente e seu enriquecimento torna-se produto de oportunismo e especulação cuidado com a mente competitiva nada explica melhor o princípio da ação criativa do que o princípio da lei áurea de jones de toledo o que quero para mim quero para todos capítulo 15 a pessoa próspera o que eu afirmei no último capítulo aplica-se também ao profissional autônomo e ao assalariado e a pessoa que trabalha com vendas ou outro tipo de negócio não importa se você é um médico um professor ou um clérigo se você puder dar prosperidade a vida dos outros e os fizer cientes desse fato eles serão atraídos para você e você ficará rico o médico que tem a visão de si mesmo como grande e bem sucedido na sua função e que trabalha para a total realização dessa visão com fé e propósito como descrito nos capítulos anteriores ficará tão próximo da fonte da vida que será fenomenalmente bem sucedido os pacientes virão em multidões ninguém tem maior oportunidade de levar adiante os ensinamentos deste livro do que o profissional de medicina não importa a qual das várias escolas ele pertence porque o princípio de cura é o mesmo e pode ser alcançado por todos igualmente a pessoa próspera na medicina que mantém a própria imagem mental de bem sucedida e que obedece as leis da fé do propósito e da gratidão curará todo o caso curável que acompanhar no campo da religião o mundo clama por um clérigo que possa ensinar a seus seguidores a verdadeira ciência da vida abundante que domine os detalhes da ciência de ficar rico junto com as ciências aliadas de estar bem de ser grandioso amado quem ensinar estes detalhes no púlpito nunca sentirá falta de uma congregação este é um evangelho do qual o mundo necessita dará prosperidade de vida as pessoas ouvirão contentes e darão livre patrocínio à pessoa que lhes trouxer isso agora é necessária uma demonstração da ciência da vida fora do púlpito nós queremos um pastor que não somente nos diga como mas que em sua própria pessoa possa nos mostrar como nós necessitamos de um pastor que seja ele próprio rico saudável grandioso e amado e nos ensine como alcançar estas coisas e quando ele vier encontrará numerosos e leais seguidores o mesmo será verdade para o professor que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito de uma vida próspera ele jamais ficará ultrapassado e todo professor que tiver esta fé e propósito a passará a seus alunos ele não poderá evitar isto já que é parte de sua vida e trabalho o que é verdade para o professor o pastor e o médico é verdade também para o advogado dentista corretor imobiliário agente de seguros e para todos as ações mentais e pessoais combinadas que descrevi são infalíveis não podem falhar cada homem ou mulher que segue estas instruções com firmeza perseverança e ao pé da letra enriquecerá a lei da prosperidade da vida é tão matematicamente certa em sua ação quanto a lei da gravidade enriquecer é uma ciência exata o assalariado achará isto tão verdadeiro para o seu caso quanto foi verdadeiro para os outros mencionados acima não ache que você não tem nenhuma possibilidade de enriquecer porque você está trabalhando onde não há nenhuma oportunidade visível para o progresso onde os salários são pequenos e o custo de vida alto d. claramente forma a imagem mental do que você quer e comece a agir com fé e propósito faça todo o trabalho que você puder fazer a cada dia e faça cada parte deste trabalho de uma maneira perfeitamente bem sucedida ponha o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer mas não faça isto meramente com a ideia de cair nas graças de seu empregador na esperança de que ele ou alguém acima de você veja seu bom trabalho e o promova é improvável que façam isso a pessoa que é meramente um bom trabalhador ocupa o seu lugar com o melhor de sua habilidade e satisfaz com isso é valiosa para seu empregador e a ele não se interessará em promovê-lo ele vale mais onde está para o progresso garantido algo mais é necessário do que se sobressair em seu lugar a pessoa que seguramente progredirá será aquela que se destaca em seu lugar que tem um conceito claro do que quer ser que sabe que pode se transformar no que quer ser e que está determinada a ser o que quer ser não tente sobressair-se em seu lugar atual visando satisfazer seu empregador faça isso com a ideia de sua própria progressão firme-se na fé no propósito de prosperar antes durante e depois das horas de trabalho firme-se de tal modo que toda pessoa que tenha contato com você seja seu chefe colega ou conhecido social sentirá o poder do propósito irradiando de você de modo que todos captem o senso de prosperidade e progridam com você as pessoas serão atraídas por você e se não houver nenhuma possibilidade de progredir em seu trabalho atual você terá logo oportunidade de fazer um outro trabalho há um poder que nunca deixa de apresentar a oportunidade à pessoa que prospera que segue em obediência à lei Deus não pode deixar de ajudar você se você agir de uma certa maneira ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo não há nada em circunstâncias ou na situação industrial que possa derrotá-lo caso não possa trabalhar na indústria do petróleo você pode ficar rico em uma fazenda de dez acres e se você começar a agir de certa maneira certamente escapará das garras da indústria do petróleo e enriquecerá na fazenda ou onde você bem quiser caso alguns dos seus milhares de empregados aderissem ao certo modo os cartéis estariam logo em má situação teriam de dar a seus trabalhadores mais oportunidades ou sair do negócio ninguém é obrigado a trabalhar para uma grande companhia elas mantêm as pessoas numa situação de tal desesperança que as pessoas tornam-se ou muito ignorantes para a ciência de ficar rico ou muito intelectualmente indolentes para praticá-la comece a pensar e agir de certa maneira e sua fé e propósito rapidamente lhe farão ver toda oportunidade de melhorar sua condição e as oportunidades virão rapidamente pelo poder supremo trabalhando em tudo e trabalhando para você que a colocará diante de você não espere por uma oportunidade de ser tudo que você quer ser quando uma oportunidade de ser mais do que você apresentasse e você sentir-se impelido para ela pegue a será o primeiro passo para uma oportunidade maior não existe nada mais impossível neste universo do que faltar oportunidades para a pessoa que está vivendo a vida próspera é inerente a constituição do cosmos que todas as coisas serão para ele e trabalharão juntas para seu bem e ela deverá certamente enriquecer aquele que agir e pensar de certa maneira deixe assim que os trabalhadores homens e mulheres estudem este livro com grande cuidado e entrem com confiança no modo de ação que ele prescreve não falhará capítulo 16 algumas advertências e observações conclusivas muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência mas isto isso não é verdade é verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira caso o povo comece a agir como sugerido neste livro nem os governos nem os sistemas industriais podem detê-lo todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso caso o povo tivesse a mente próspera teria a fé que poderia enriquecer e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer nada poderia mantê-los na pobreza os indivíduos podem aderir ao certo modo em qualquer era e sob qualquer governo e enriquecer e quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob qualquer governo causarão a mudança do sistema de modo que será aberto o caminho para outros quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo pior para os outros quanto mais ficarem ricas no plano criativo melhor para os outros a salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem um método científico estabelecido neste livro e enriquecerem estes mostrarão aos outros o caminho e inspirarão o desejo de vida real com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la para o presente entretanto é bastante saber que nem o governo o plano sob o qual você vive nem o sistema capitalista o competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento quando você entra no plano criativo do pensamento você acende sobre todas estas coisas e torna-se cidadão de um outro reino sempre que recair nos velhos modos de pensamento corrija-se imediatamente quando você passa a mente competitiva você perde a cooperação da mente suprema não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem sucedido não com as emergências que podem surgir amanhã você pode resolvê-las quando vierem não se preocupe perguntando-se como você superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje a fim de evitá-los não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância você verá que seguindo de certo modo ela desaparecerá à medida que você se aproxima ou um caminho sobre sob ou em torno dele aparecerá nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas nenhum homem ou mulher que obedece a lei pode falhar e enriquecer ninguém pode multiplicar dois por dois e não conseguir quatro não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres obstáculos pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato e você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada controle seu discurso nunca fale de si de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócio duvidosas os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo mas nunca serão assim para você você pode criar o que você quer e você está acima do medo quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios você terá oportunidades maiores acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando que está crescendo a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido fale sempre em termos de progresso agir de outro modo é negar sua fé e negar sua fé é perdê-la nunca permita sentir-se decepcionado você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado e ela não chegar neste tempo e isto parecerá um fracasso mas se você se prender a sua fé você verá que o fracasso é só aparente prossiga na certa maneira e se você não receber essa coisa você receberá algo muito melhor e você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso um estudante desta ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis e ele trabalhou por algumas semanas para causá-las mas quando o momento crucial veio ele fracassou de modo totalmente inexplicável era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele mas não ficou decepcionado pelo contrário agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e firme em uma mente grata em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta e ele viu que uma mente que sabe mais do que ele impediu de perder o melhor comprometendo-se por menos este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você se você mantiver sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia fazendo cada um ato separado de modo bem sucedido quando você falha porque você não pediu o bastante persevere e algo melhor do que você estava procurando virá certamente lembre-se disto você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer fazendo como eu orientei você desenvolverá todo o talento necessário para fazer seu trabalho não é do âmbito deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos mas é tanto e simples quanto o processo de enriquecer entretanto não hesite nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto você falhará pela falta da habilidade mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar a habilidade lhe será fornecida a mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu o autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você prossiga na fé total estude este livro faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a não veja literatura pessimista ou conflitante nem argumente sobre o assunto passe a maior parte de seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão e ouvindo este livro ele contém tudo que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer e você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte capítulo 17 resumo da ciência para ficar rico existe uma matéria pensante as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou a fim de fazer isto uma pessoa deve passar da mente competitiva a não poderá estar em harmonia com a inteligência amorfa que por natureza é sempre criativa e nunca competitiva uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância amorfa mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que lhe são conferidos a gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo unindo-se à inteligência amorfa por um sentimento profundo e contínuo de gratidão uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter fazer ou tornar-se e deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos sendo profundamente grato ao supremo por todos os seus desejos ser deve passar suas horas de lazer contemplando sua imagem e em persistente gratidão de que ela realmente lhe será dada muita ansiedade não pode ser diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental junto com a fé inabalável e a devotada gratidão este é o processo pelo qual a impressão é dada amorfa e as forças criativas são postas em movimento a energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e da ordenação industrial e social tudo que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não se abala o que ela quiser virá pelos caminhos da negociação e do comércio estabelecido a fim de receber o que é seu quando estiver pronto para vir uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente sobressai em sua posição atual deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental e deve fazer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedida deve dar a cada pessoa um valor utilitário maior do que o valor monetário que recebe de modo que cada transação favoreça mais a vida e deve fixar seu pensamento de prosperidade de modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem vem a ter contato os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes certamente enriquecerão e a riqueza que receberão estará na proporção exata definição de sua imagem a fixação de seu propósito a firmeza de sua fé e a profundidade de sua gratidão de Obrigado.